E aí pessoal, beleza? Meu nome é Alessandro do canal Alessandro Corrêa Seja muito bem-vindo ao meu canal Estamos aqui começando mais um vídeo aqui O primeiro do ano, 2019 Primeiro voo do Telemaster, 2019 também O Telemaster tá aqui, ó Já tá prontinho aqui pra fazer os voos E tá reguladinho, troquei a hélice Coloquei uma hélice nova Que o pessoal lá dos parceiros da hélice Jim Forneceu pra gente Um abraço a todos aí da hélice Jim E é isso aí pessoal Vou fazer mais um vídeo aqui Do Telemaster, primeiro voo de 2019 Quero desejar a todos aí Boa sorte aí Que 2019 sejam muitos voos aí pra nós E muita saúde, né? O importante é isso Beleza? Então vocês ficam aí com o vídeo aí Se inscreve aí no canal pra fortalecer Deixa o seu like aí E vamos que vamos Beleza, galera? Falou! Não sabe voar sem filmar não Tchau! Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.